Uma peça de costelão, um dente de alho, sal a gosto e vamos fazer um belo costelão assado no forno. Fure tudo para poder colocar o tempero. O tempero que vamos usar é o alho, cobrindo todos esses furinhos que você está vendo. E depois polvilhar com sal todo o costelão. Pegue uma assadeira, meio copo de azeite, acrescente costelão e leve ao forno por 200 graus durante 2 horas. E prontinho, o resultado é esse. Saboroso, delicioso. Lembrando, aqui nós trocamos de assadeira, mas para poder fazer aqui a foto, o vídeo, mas ficou excelente, molinho e saboroso. Faça na sua casa, final de ano você vai amar e adorar. Até o próximo vídeo, fique com Deus, Deus te abençoe.